Facilitar o acesso à geração e o uso de dados geoespaciais. É essa a ideia de um encontro em Brasília que discute a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. O evento reúne em Brasília cerca de 150 participantes de vários estados e também de outros países. A ideia é ampliar a cooperação entre universidades, gestores públicos e o Sistema INDI, Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Criada em 2008, a INDI é uma plataforma de dados com várias informações e pesquisas do governo que podem contribuir para a elaboração de políticas públicas em diferentes setores. Essa plataforma trabalha com dados georreferenciados e quem trabalha com política pública hoje sabe que não pode desprezar o impacto da ação pública no território. Então ela permite com que o gestor público conheça melhor o território, onde ele está planejando a sua política e possa contribuir para que essa política tenha mais resultados positivos do que impactos negativos. Para este professor da Universidade Federal de Minas Gerais, que participa do encontro, a integração entre diversos setores da sociedade pode melhorar os serviços prestados ao cidadão, a partir dos dados fornecidos pela INDI. Quanto mais parceiros a gente tiver, mais forte é a conexão da rede como um todo. Mais variedade de informação vai estar disponível, portanto melhores produtos vão ser formados no final. O encontro vai até a próxima quarta-feira aqui em Brasília. Qualquer pessoa pode ter acesso à Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, pelo endereço que está na sua tela.